E aí, Mirtão? Tive o prazer de dar uma vorta nesse trem. Olha aí, galera, vou dar uma partida pra você ficar com a garraboa. Então vai, Mirtão. Motinha de único dono, hein? A gente fica dentro dos dois tempos aí, velho. Eu dei um rolê, mano, muito bom. O lube dela, o lube dela é aqui embaixo, não é misturado aqui não, viu? Ah, jóia. É. Trabalha reloginho, Mirtão. Show de bola, hein? Abre a torneira. Ah, desengata ela, tá engatada. Tá engatado? Tava. Escuta, senhor Olival, e aí, único dono dela? Não, eu acho que sou o terceiro, veio de São Paulo. Eu comprei na Boa Vista, aqui embaixo, pra baixo. Mas faz uns tempinhos, já? Fui em 1985. É, quase nada. Rapaz, a oitentinha é essa, né? Quase ontem. É, quase ontem. Olha, senhor Olival, tem essas relíquias aqui, ó. É o dono do Passatão TS, lá, ó. Passatão TS em coma. O Mirto Louco não montou a ignição ainda, né, Mirto Louco? Não é, mano. Então. O carburador tá pronto? Não, nós vamos mexer hoje no carburador. Aí tem esse outro golzinho aqui, ó. Passatassa em concert. Ah, Passatassa em concert. Outro golzinho aqui, ó. Esse aqui, logo, logo, vai tá à venda, hein? Se alguém tiver interesse, depois deixa aí o telefone. Motorzinho aí. 1.6 gasolina. Showzinho de bola. Estamos com um voyagente. Se eu não me engano, é a única dona também. Ó. Só tem reliquiazinha. Voyaginho do André aqui de Rio Preto também, aliás, está na bi. Ó, o Passatção Norival aqui, ó. Não, rapazinho comprou agora, tá? Ele comprou agora. A gente já tá fazendo alguns ajustezinhos aqui, tá? Trocando, ó. Colocando o tecalon, que tinha mangueira direta. O opalão do nosso amigo aqui. Estamos com um ninho aqui de cedral também, né? É, mais ou menos. É isso aí. Valeu, galera. Até a próxima.